Alexandre, olá a todos, super educado Alexandre, olá, parabéns pelo canal, muito obrigado, fico honradíssimo com as palavras, porque em sua visão, o setor de locação de caminhões da Vamos é mais interessante do que locação de automóveis da Localize Movida, então porque o vínculo ali com meio produtivo, logística, é algo que não depende de mudança de tendência de consumidor, nem nada, tá, então assim, quando eu tô alugando caminhão pra trabalho, eu primeiro consigo fechar contratos de muito mais longo prazo, eu tenho muito menor dependência de consumidor, por conseguinte, eu tenho muito menor dependência de consumo em si, tá, mesmo aqui no Brasil, mesmo que eu tenha uma redução do consumo, você pode alegar que vai afetar demanda logística, vai ter que ser muito grande a queda no consumo pra afetar demanda logística, especialmente o Brasil, sendo um país todo esquematizado, vamos chamar de esquematizado, mas assim, estruturalmente a logística do Brasil não funciona como deveria funcionar, certo? Eu tenho ali toda uma dinâmica colocada pra favorecer justamente o transporte rodoviário, por mais que seja pouco inteligente, quando eu penso a quantidade de hidrovias que eu tenho, quando eu penso a costa toda pra cabotagem que eu tenho, então assim, a dinâmica toda do setor de logística favorece esse tipo de operação, a gente tem um aumento agressivo de e-commerce que favorece bastante, ainda mais a demanda, especialmente quando eu penso last mile, então assim, a demanda ali pelas pessoas que vão contratar esse tipo de serviço é consistente, certo? Você tem movimentos ali de terceirização de frota, que é o caso, por exemplo, da Petrópolis, que fez um sale leaseback de vender os caminhões pra vamos e fazer o leaseback de, se não me engano, 2.5 mil caminhões de volta, o 2.3, alguma coisa assim, tá na análise, que ajuda também a questão ali desse tipo de operação. A rotatividade dos veículos é muito menor do que é um veículo de passeio, eu tenho o veículo muito mais ligado ao funcionamento da economia nacional, é só pensar lá no governo Temer, se não me engano, a greve dos caminhoneiros, ponto, certo? Então assim, tem um vínculo muito grande com a economia local, você não pode simplesmente parar aquilo ali, certo? É um setor que acaba sendo protegido por esse tipo de vínculo e eu consigo fechar contrato, dado que é trabalho, que é usado pra trabalho e é o tipo de coisa que você não tem um trabalho ali, é muito mais grandes operações, que tem vários, uso de vários caminhões do que uma pessoa que faz o aluguel de um caminhão só pra transportar, então eu consigo ter uma segurança muito maior do vencimento dos contratos, eu consigo ter um backlog, que é uma coisa que quando eu tenho com localiza e movida, eu tô falando da parte de frota, que eu comento nas análises anteriores, que a parte de frota é interessante, certo? Mas eu tenho menos vínculo com o consumidor final, eu não quero ter com locação de veículo, mais do que isso, um veículo que acelera a depreciação ali, não a depreciação contábil, mas a depreciação efetiva, pelo uso mal feito de veículo locado, certo? A pessoa não tem muito cuidado, eu não quero ter isso com maior capilaridade, eu quero ter isso com a menor capilaridade possível, certo? Então, quando eu tenho, olha, vamos, eu tenho contratos de maior porte, com menos clientes finais e vinculado à economia do país como um todo, logística não pode parar e tem uma demanda consistente para todo o sempre. Quando eu tô falando de locação de carro de passeio, mesmo que eu faça, mesmo que eu pense em Uber, eu não tenho previsibilidade da receita daquilo ali muito grande, eu não tenho um pedaço gigantesco da demanda que depende da vontade do consumidor, se eu tenho qualquer tipo de mudança de dinâmica, de movimentação ou algum nível de encarecimento de combustível, por aí vai, aquilo ali afeta diretamente a demanda, muito diferente do que quando eu uso para operação de logística, que se por algum acaso eu tenho esse tipo de problema, eu consigo repassar no preço final de frete, por aí vai. Então eu vejo o negócio como muito mais blindado, muito mais previsível e com menos capilaridade na ponta do cliente no caso da Vamos do que em caso de locadora de veículo de passeio. Então, como eu comentei antes, se você pega uma locadora dessas que só fizesse frota para Vivo, Tim, esse tipo de coisa, só frota para Eco Rodovia e blá blá blá, só frota para quem precisa de vários veículos, aí o problema é, aí a questão é muito mais interessante. Agora, a ideia de trabalhar com locação para cliente final me interessa a zero, certo? Acho que é muito problema para, é um mercado muito disputado, você cada vez mais ver montadora tentando avançar nisso para poder prestar serviço além da questão de venda para eles, a dinâmica é muito mais positiva, ainda está muito devagar, mas é muito mais positiva se eles vierem entrar nesse meio. Então, acho que deixei claro aí a diferença toda da coisa como um todo, certo? Mas tenho que reavaliar. Outra coisa, elas vinham muito alavancadas e numa dinâmica ali que não pareceu muito sustentável a última vez que eu vi, tá? Tchau. 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 Obrigado.